O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. Porra, olha só a mágica. Hum? Porra, olha só a mágica. Porra, olha só a mágica. Porra, pode falar, Monsoni. Pois não está. hympp Ei. Boa, Rony, eu ouvi. Só uma dúvida. Volta aí. O meu personagem tá segurando a arma cruzada. O meu personagem tá pegando a arma cruzada. Ele tá ali, Marzoni. Ele tá com a arma cruzada ou ele tá com a arma pra frente? Pera aí, Marzoni, eu tô atrás de tu. O que eu tenho? Então... Ela tá ali, Marzoni. Estilo, porra. Estilo, porra. Estilo, porra. O que é que ele é baiano, tá com preguiça. Eu botei meu biscoito perto do videogame, ele tá quentinho agora, velho. Eu vou ficar ali na direita, na frente ali, Rony. Cara, eu percebi agora que eu tô com o titan solar, velho. Eu cadê pra isso? Oi, 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 oi. Ô, meu. Sim. Eu vou ficar ali. hum hum ah 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 eu ativei eu pensei que eu não ia desvar aqui oi ah é, me empalar né pode ver oh hit pode vir aqui oh desculpa não 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 Eu também joguei com nível Você pensou que seria fácil derrotar meus guardiões? Quem é que eles são? 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 O que é isso? Eu gostaria O que é isso? O que é isso? Joguei Esses dois estavam muito juntos, hein? A balinha foi indecisa É, eu vou morrer Eu vou morrer Ai, caralho Eu pulei no top, não sei se podia Eu também estou com o retentor O Gabriel está aqui O Gabriel está aqui Ali, olha Só direita, só direita, só as costas Ah, tem duas Eu vou morrer, Darker Sim, tá Pega a bolinha aqui E aí O que? Joga, 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 joga Joga, 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 joga É, indo, 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 indo Já era Taca aí Ai, do que? Ai, merda Cerrou? Não dá ainda, rapazes, tá? Cuidado no símbolo ainda, não? Tá arregando, rapazes Tá arregando, rapazes, tá? Tá arregando Tá arregando Tá arregando É dano É aqui perto dele, né? Você falou pra jogar e fala carrega Caralho Falou, joga aqui, aí carrega, carrega Carrega Joga pra mim O Malzoni tá aqui comigo Malzoni, para aí Ai, fugiu, 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 paguei Tô aqui Tô aqui, ó Tô aqui Tô aqui Tô aqui, Everton Kids perto Pega, pega Tô aqui Vai, eu vou morrer Dark Sete Oito Nove Dez Pega aí, Malzoni Imbóis? Só que Caralho, quase me matou E aí E aí E aí E aí E aí e aí O Eu vou abrir bolha, vou abrir bolha na próxima pra vir com um... Carreguem sua bobina. É, não se mexe, velho. Caramba, também tá lá, bebida, velho. Eu vou abrir bolha, velho. Vou botar pro Toto, hein? Pô, aqui também não vai limpar aqui, porque eu vou spawn aqui do meu lado, aí eu não consigo levar todo isso. Agora eu vou gerar, quando eu fizer o Hulk aqui. É o contrário da Gabi, né? O que é que é que é que tem coisa? O que é que é que é que é que o Hulk tá fora? É muito obrigado, pois, não é. Foi muito longe do sol, tem que estar voltando Ah, eu estou correndo de tempo superior, não falei Que tal merda, vamos embora Tô aí no meio aí Entendeu? Eu não vi Eu vi no fim Marque Ainda não é o dano Aqui, aqui, aqui No seu top, hein Marcos O que você está fazendo aí? Ah, vou morrer O bota, pare de atirar em mim e jogar fogo Não, não, não É o fogo do bota aí, ó Não, não Não, não 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 Joga pra mim, bris Vixe, aqui no Gabriel Ó, vou abrir tudo bem aqui atrás, hein Darcy Vai ficar o LG da direita, né Vai acabar o tempo aqui pra mim Só que É, taca na parede como foi, vamos embora Ó, subiu Ó, passei, Cífero Não 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 Continua, não Continua, não Continua, atira de bobina Boa Boa Matei, matei, matei Eu pensei que eu tiro só o Rony Eu foi que matei aqui, ó De Topo da montanha, rapaz Tô atirando aqui, ó Que é isso? Ainda sobrou um tiro pra eu me matar aqui Excelente, meus jovens Vocês Eu ganhei um gesto de novo, rapaz Eu ganhei um gesto de novo, rapaz Eu ganhei um gesto de novo, rapaz Ó, Dark Como que eu ganho o mesmo gesto de novo? É boa, tá vendo aí, mano Tá bugado Boa Tira até um print Talvez em breve Você se sente ao meu lado Então, mas eu ganhei ele de novo E descubra o verdadeiro poder Não, eu já tinha ele, eu ganhei de novo Isso eu não tô entendendo Sim, mas é só porque Se você fizer de novo Você vai ganhar de novo Ah, não sabia Eu me tinha bugado Guardião caiu Não Porra Pode puxar na torre aí, sei lá É Tira um printzinho aqui, porra Junta aí, junta aí, junta aí É Boa Tem que ser na prestígio Eu acho que saiu O Marcos ficou pulando aí Que nem um caçador Boa, aqui no lado Não, você não fala Pra você dar apetite Aê Boa Não, você não tem que ser Porque você tem que ser Porque você tem que ser Agora você tem que ser Não, não Flajeira Tchau 64 Vocês também tem uma cruzera de luz no qual ofertem vocês? Valeu, man Oh, mano, dá save aí Da... Talvez amanhã já não jogue mais Só segunda Impossível, eu não 7 e 11 horas eu estou entrando Amanhã eu sou desocupado Depois do almoço eu já vou estar online Amanhã provavelmente eu estou entrando à noite Só Qual é a ver a noite Trabalhando para o problema Ahm É Deixa eu ver E você exige com experiência Mesmo que você não tenha É Se exige porque Se eu não quero Para... 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 Eu vou... Obrigado.